Uma homenagem. Vem cá, vamos brincar. É, mas agora precisamos ver se os pais de vocês quatro vão... Pai de vocês quatro vão autorizar. Os pais. Os pais. Pai de... Os pais. Caramba. Os pais. Precisamos ver se o pais... Meu Deus do céu. Café para os meus amores. Hum, nossa. Que delícia. Assim eu vou ficar mal acostumada. Bem acostumada. Isso sim. Desse jeito, tu pode se acostumar. Bem acostumada. Isso sim. Não é possível, mano. Fecha esse uniforme. Que fecha o quê, garoto? Capítulo 274. Faça-me o favor. Não pode! Eu talvez. Meu pai não é a única mulher... Essa parte é que ele caiu. É... Quando... É�뜴�... O que é que ele... É isso que eu faço? É ouro... É... Seite! É! É?